Música Começou nesta segunda-feira e vai até sexta ação de testagem de profissionais do transporte em Santa Maria. A iniciativa é do SES de Senat em parceria com a Prefeitura. Todo o processo entre chegada, triagem e teste leva alguns minutos. O teste em si com a coleta do sangue leva alguns segundos. Ao todo, são 375 testes disponíveis aqui em Santa Maria para caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte público. O motorista de ônibus Valério Marim, de 34 anos, aproveitou para realizar o teste e acabar com a dúvida. Primeiro teste, a gente fica receoso, mas pelo que a gente está transportando, o pessoal em si está ajudando bastante. Estão usando máscara, estão obedecendo as regras. E esse cuidado, isso aí na verdade já era o que a gente tem sempre, desde antes, não de agora. E que vire rotina isso aí, essa higiene, lavar as mãos, ter o cuidado necessário. Ao chegar, o profissional passa por uma triagem inicial com medição de temperatura e higienização das mãos. Depois, preenche um formulário antes de realizar o teste, que é feito através do sangue retirado da ponta do dedo em poucos segundos. O resultado sai em cerca de 15 minutos, mas, por padrão, os testados são informados via e-mail em até 48 horas. Em caso de teste positivo, a situação é notificada para a Secretaria de Saúde do município. Além dos trabalhadores do transporte público, caminhoneiros autônomos também podem fazer a testagem, entrando em contato pelo telefone 3223 1244. Essa iniciativa surgiu do nosso departamento executivo, que fica lá em Brasília. E essa iniciativa vem em função de tudo que está acontecendo hoje. Já não é a primeira iniciativa, a gente já vem com algumas campanhas desde o início da pandemia. São mais de 30 mil testes em todo o Brasil. A gente entrou em contato com todas as empresas aqui de Santa Maria, também da região. Eles mandaram uma lista para a gente poder ter um controle maior e não ter aglomerações. Nesta terça-feira, os testes continuam com funcionários das empresas Expresso Dores e Medianeira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. Expresso Dores e Medianeira,